E é hora, é hora de conhecermos agora as figuras do Zarco desta semana. Ela, Tami Amada, tá chegando pra contar pra gente as histórias, então, de quem utiliza, quem vai e vem no transporte público. Começando mais um Figuras do Zarco e eu tô aqui no Terminal Central e ó, tá cheio de zarcão por aqui, tá cheio de gente também com boas histórias pra contar. E claro, né, já quero aproveitar o momento pra agradecer o carinho de vocês sempre, tá bom? Inclusive lá no Instagram, arroba NDTVJoinville. Bora pra mais um dia de histórias aqui no Zarcão? Então simbora, porque tá começando o Figuras do Zarco. Será que vocês podem contar o que vocês estão dando risada? Ou é um segredo, um sigilo? Porque o menino entrou no banheiro das meninas. Ah, tá, eu não vi essa cena, gente. Aí a gente é muito debochada. A gente conhece ele. E cadê ele, gente? Ele foi lá agora, agora ele foi lá, ele foi lá. Eu não acredito que a gente não pegou esse momento histórico. Como é que é teu nome? Jennifer. E o teu? Julia. Vocês costumam rir sempre assim, gente? Eu achei a risada de vocês tão gostosa. Eu fiquei com vontade de rir só de ver vocês rindo, entendeu? E aí a parte do deboche ajuda um pouquinho mais, né? Vocês andam direto do Zarcão, gurias? Sim. Todo dia. Todo dia? Todo nervoso. É, todo dia. 24 por 40. Ok, agora pra nós fechar com chave de ouro. Olha lá e fala o teu nome e diga que tu é uma figura do Zarco. Eu sou a Jennifer, eu sou uma figura do Zarco. Tô amendo agora. Eu sou a Julia, eu sou uma figura do Zarco. Olha o reencontro. Ele é famoso, gente. Ele é famoso nas redes sociais. Vocês podem, já divulga o arroba, amigo. Arroba o EltonSillas18, me segue lá. Como é que tá a andar de Zarcão? Hã? Como é que tá a andar de Zarcão? Já achou o amor da tua vida aí, não? Ainda não, porque nos Zarcãos não tem o amor da minha vida. Ah, eu não vou nem deixar ele falar muito, já diga teu nome e diga que tu é uma figura repetida do Zarco. Meu nome é o Elton, eu sou uma figura repetida do Zarco. Como é que é teu nome? Loiri. Loiri, você é daqui de Genville? Eu sou natural do Rio Grande do Sul. E faz quanto tempo que você tá aqui? Ai, eu fui, eu fui do Rio Grande do Sul, eu fui pro Paraná. Eu tinha 5 anos de idade, aí eu fiquei no Paraná até os 10, dos 10 eu fui pra Curitiba com minha família, né, meus pais, e depois de lá eu vim pra Genville, né, e aí eu casei aqui e tô aqui já há 50 anos em Genville. Ô, coisa boa! Então tu já é nossa! 50 anos em Genville. Conta pra mim, o que é que você mais gosta aqui em Genville? O que é que te atraiu a vir pra cá? Qual é o convite que você faz pro pessoal que mora em outros lugares virem pra Genville e por quê? Ah, é uma cidade calma, maravilhosa, né, o pessoal, acolhedora, acolhe todos, né, que vêm, né. Deixa eu te perguntar, você anda de Zarcão direto? Direto, diretão. É isso, gente. Sou, fui empregada doméstica aqui, agora eu sou diarista já há 6 anos, né, e trabalho direto, tô... E o Zarcão é tua companhia pra te levar pra lá e pra cá? Vou e venho. Ô, coisa boa! Todos os lugares. Então agora, pra fechar com chave de ouro, olha lá e diga assim, ó, eu sou a Loiri, eu sou uma figura do Zarcão. Eu sou a Loiri, sou uma figura do Zarcão. E é muito feliz, né? E muito feliz. Aqui no Terminal Central com muita gente boa, gente querida, boas risadas, risada teve de monte, né? E ó, fica tranquilo que na semana que vem tem mais. E se você quiser acompanhar de pertinho, corre lá no Instagram, arroba NDTVJoinville. Beijo, até a próxima! Beijo, Tami, as suas boas histórias que ela traz pra gente nas conversas que acontecem aí pelos terminais da cidade. Como é bom sorrir, né, ter essa leveza. E aí, as suas boas histórias que ela traz pra gente nas conversas, né?